Às vezes você não vende o produto, você vende a oportunidade. O que é isso? O cara tá ali, você sabe que o cara é um possível comprador ou investidor, ou que o cara tem potencial pra comprar. Você vai ligar pro cliente, e você vai oferecer, e você vai falar do produto, ah, porque esse produto é lindo, esse produto é maravilhoso, porque tem isso. Dá um exemplo da Ferrari. É, porque tem isso, porque tem aquilo. Não, você não vai fazer isso. Você vai mostrar a oportunidade. Aí fica o cara falar, ah, eu não tenho dinheiro. Aí tem uma Ferrari que custa um milhão de reais. Sim. E aí ela tá sendo vendida ali por 200 mil. Boa. E aí, será que esse cara arranja o dinheiro, porque é uma oportunidade? Eu dei esse exemplo de valor, porque o Ferrari, sei lá, quanto custa o Ferrari, mas se você tem um preço muito abaixo do preço de mercado, aquilo é uma oportunidade. E mesmo o cara dizendo que não tem dinheiro, ele vai se virar pra arranjar, porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro, porque ele viu a oportunidade naquilo. Então, às vezes você tem que vender pra aquele cliente, não o produto, mas a oportunidade de ganho e de retorno futuro. Até porque hoje, imóvel na planta, pelo menos aqui na Bahia, ele valoriza no mínimo 30% a 35% até a entrega. É isso. Em São Paulo, a gente tem, em São Paulo e outras regiões capitais, a gente tem exemplos de a pessoa ganhar o dobro ou mais. Acontece pelas populações imobiliárias. Até imóveis também, temporada, né? Que é uma lá em São Paulo hoje. Em Portugal também. Isso, que é o quarto, o flat, que o cara compra, coloca Airbnb ou coloca em uma house que ruida, e ele ganha ali mensalmente aquele valor. Então, pra fechar, é isso. Só pra fixar a frase, é muitas vezes você não vende o produto, e sim a oportunidade.